Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Como é que é treino na plateia? Auditório, né? Palmas! Susto! Alegria! Fofo! Sapequinha! Então tá, então vocês vão ter que ir de acordo com a resposta dela, tá, Jack? É, é verdade. Vai! Eu e Tati Zaki, vamos fazer um checklist de sexo. É louca. Já fiz com o MC Lan, com o MC Mirella, com o Cleo, com o MC Kevin, com uma galera. Eu amo este quadro. Bora. Tati Zaki. Já fez sexo no Uber barra táxi barra 99? Nunca fiz sexo no carro. Pegação? Só uma chupadinha. É aí, plateia! Cinema? Só uma chupadinha. Gente, vocês estão atrasados. Eu tenho que ir levantando, não tá aqui pra plateia. Gente, é o que eu levantar, vocês têm que fazer, tá? Vamos treinar. Esse é como? Isso. Esse é como? Isso. E aqui tem um não de não feliz, que é... Baias? É, baias. Baias. Então vamos. Começou. Vai, galera. Vamos lá. Tati. Praia. Eu já... Já rolou na praia. Já rolou na praia. Dentro da água. Dentro da água? Dentro da água. É! Eu tô amando! Não recomendo muito. O quê? Não recomendo. Por quê? Não foi sensacional. Sério? Falam que... Minha mulher já fez. Oi? Você já fez. Mas não foi no mar. No rio. Arde. Ah, no Rio de Boa, viu? No mar com água salgada, né, gente? É um ovo. No mar, é. Vem com areia. Amo. É, fica seco, é foda. Piscina. Nunca fiz na piscina. Uuuuh! Vai, vai. Calma, gente, eu tenho a venda inteira pela frente. No mato. No mato? Ah, quem que fez? Não, nunca fiz no mato. Eu fui feita no mato. Ela foi feita no mato. Êêêê! Pô, 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 pô. Minha mãe falou que ela foi lá fazer um xizinho, meu pai chegou e creu. É a melhor situação, tá? Olha, mãe, desculpa, mas aqui não é dos carros. Mas como é que ela sabe o dia que foi? Ah, ela deve saber, né? A mãe sempre sabe, eu acho. A Joelma já veio aqui, aqui tem um eu nunca com a Joelma. Foi eu nunca, não sei, aqui tem um vídeo com a Joelma. E a Joelma falou que fazia no mato também, não foi, Joyce? Na moita. Na moita. Caramba. Na rua. Nunca fiz sexo na rua. Uuuuh! Uuuuh! Eu já vi. Na cama dos pais. Não, nunca fiz. Ah, não, gente, não. Ih, se comemora, né? Não. Não, a Joyce fala que é normal fazer na cama dos pais. Ah, não, gente, não. Eu não vou lá, gente. Eu acho que é normal. Eu acho... Eu, graças a Deus, Thiago e Tati concordam comigo. Eu acho também estranho. Não. Eu acho muito estranho, gente. Mas eu também acho estranho. Foi o que eu fiz, né? Aconteceu, né? Aconteceu. Mas não. Banheiro de balada. Não, nunca. Uuuuh! Gente, eu sou uma garota super centrada. Ex de amiga. Não, de amiga não. É, feliz. Não podemos ser talarica. Avião. Não, nunca no avião. Van. Só punhetinha também. Eeeeee! Arrasou. Quando você fala punhetinha você pro boy ou o boy pra você também? Os dois. Eeeeee! A Joyce tá adorando lá. No elevador. Não. Ah, eu nem frequento elevador. Eu nem frequento elevador. Eu nem frequento elevadores. Com alguém dormindo no mesmo quarto. Já. Eeeeee! Ah! Ai, assustada. Já fiz. Já fiz com alguém dormindo no mesmo quarto. Com alguém olhando. Não. Só o cachorro. Ah! Eu já me senti super julgada, mano. Porque, mano, eles julgam demais. Eles julgam. Eles julgam. Aí eu falei, uou, meu Deus. Com alguém casado. Casado? Não. Eeeeee! Amor. Com alguém com filhos. Amor com alguém com filhos? Separado. Pai solteiro. Acho que não. Sim! Sim! Eeeeee! Eu lembrei. Menagem. Não, nunca fiz menagem. Uuuu! Ai, isso que incentiva, né? Só de mulheres? Não. Você e uma menina, não? Ah, sexo normal? Eeeeee! Tava aqui uma mulher e um homem. Não, nunca fiz. Tati, se você tivesse que fazer hoje um sexo a três, você ia preferir dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher? Você é obrigada a fazer hoje? Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher? Claro. Se você falasse assim, tá, vai ser a Bruna e o PK. Maravilhoso! Aeeeee! Maravilhoso! Dá um pedidinho? Eeeeee! 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 Gente, eu tô amando essa plateia, eu vou treinar vocês com um salgadinho, assim, ó. Vocês vão me perguntar, eu vou jogando. Petiscos! É, petiscos, até vocês estarem ótimos. E acabando, tem massagem, Tri. Massagem. Galera, antes de acabar, curtuca, comenta, compartilha, faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem três vídeos novos por dia, a uma da tarde, que é Reagindo às 5 e às 8. Então é por isso que eu preciso que vocês, realmente, se inscrevam no canal pra vocês verem os vídeos. Já se arrependeu de ter transado com alguém? Já. Ah, já. Assim, não que, ó, meu Deus, me causou um trauma, mas pô, não precisava ter acontecido. Sim. Na varanda? Não, nunca fiz na varanda. Não? Na casa de amigo. Como que você foi a sua primeira vez, Tati? Minha primeira vez? Foi com o meu primeiro namorado, quando eu tinha 18 anos. Você já tinha 18? Já. Tinha 18 anos. Minha mãe fez eu esperar ter 18 anos pra me dar liberdade. Você conversava com a sua mãe, as coisas, tudo? Sempre. Minha mãe sempre foi minha amiga, minha melhor amiga. Tá. Com todas as duas. Eu perdi o bebê tarde também, né? Com quando? Com 15 anos eu fui dar o primeiro beijo. Com 15? Você deu o primeiro em homem ou mulher? Em homem. Em homem. Tá. E aí, então, você perdeu a virginidade com 18 anos. Era planejado? Seu namoradinho planejava? Tipo, ai, vamos ser amor. Ele tentava furar, mas menino, que coisa difícil, viu? É. Era muito difícil. Aí teve um dia que, enfim, teve uma festa. Nem dedada eu aguentava, pra você ter noção. Como assim, mano? Não sei, também. Mas eu não aguentava nem dedada quando eu namorava com ele. Como assim, dedada? Porque doía, doía. Dedinho. Antes de transar. Ah, antes de transar. É, antes de transar. Fazia umas brincadeirinhas. É, tentava fazer umas brincadeiras, mas era muito difícil. Aí, enfim, teve a festa junina na minha rua. Aí tava todo mundo lá na rua. Minha família, todo mundo. Aí a gente entrou e falou, vamos tentar, vamos. Ai, que gracinha. Vamos tentar colocar esse pimpinho, esse pimpó. E aí? Menino, foi assim, umas quatro tentativas até. Você sangrou? Bem pouquinho. Ele era bem dotado, né? Ai, amo. Nem pra ajudar, pra ser um negocinho pequenininho pra me ajudar mais. Mas pelo menos foi, abriu todos os caminhos da vida. Como assim todos? Todos, todos também? Não com ele. Com outros. Com outros. Maravilhosa. Linda. Que se duesse. Amo. Não, mas não é assim, entendeu? É, de vez em quando. É, de vez em nunca. Uma festinha. É, de vez em nunca. E como que você ficou menstruada? Quando que eu fiquei menstruada? Eu amo saber, porque eu nunca fiquei. Não, porque tem menina que fala que assusta. Porque menstruação tem gente que fica com 11, 12, 13, 14, 15. Você lembra quando você ficou? Tipo, você assustou? Eu acho que foi com 13 anos. Assim, eu já era super assim pra frente. Eu queria menstruar. Você queria? Queria ter pelinho na periquita. Você menstruou primeiro ou teve pelinho? Primeiro eu tive pelinho. Primeiro pelinho? Sabe o que eu fazia? Nossa, gente, eu vou contar uma coisa que é humilhante. Ai, eu amo, conta. Humilhante, mas eu duvido que só eu na vida. Ai, mostra, quero ver. Pintou. Eu tinha tanta vontade de ter pelinho na periquita e de virar gente grande que eu peguei o rímel da minha mãe. Ai, sabe quando nasceram aqueles loirinhos? Assim, quando nasceram os loirinhos? Ai, eu passei o rímel e falei Mãe, olha, eu tô nascendo pelinho na periquita. Como? E ela? Ela tava risada, né? Ela não sabia que era pintado, mas eu pintava, deixava lá. Ai, meu Deus, eu sou chocada. Dá pra me achar adulta. E quando foi a primeira vez que você se masturbou? Ah, isso daí começou... Acho que antes de transar. Nossa. Pra conhecer o corpo. Mano... Meninas, quero falar uma coisa pra vocês, super importante. Meninas, mulheres, tudo. É muito importante a mulher conhecer o seu corpo. Todos os médicos falam, todo mundo fala. Não, mas é verdade, não é, Tati? É importante a mulher conhecer o seu corpo pra você ter prazer sexual também. Porque antigamente as mulheres faz... Infelizmente, elas ainda têm... Hoje em dia muita mulher mais velha... Agradavam muito, né? Que quer agradar o marido. Não, você vai fazer quando você quiser, na hora que você quiser e do jeito que você quer. Então, é importante você conhecer o seu corpo, né? Acho que esse é o segredo. E também, acho que quando as pessoas transam, principalmente quando a gente transa com alguém assim pela primeira vez, as pessoas são muito aceleradas, né? Tipo, já vai pensando em fazer gozar. É. A maioria das pessoas são assim. Vou fazer gozar. Eu acho que não funciona desse jeito, né? Tem que ir com calma, vamos devagar. É, né, meu anjo? É, ninguém tem pressa de nada. É. Amei. Todos têm que sair satisfeitos. É, maravilhoso. Eu amei. Você amou, gente? Amei. Amei. Sabe aquele que eu perdi minha virginidade com mulher? Sério? É eu assustado? É eu assustado. Tchau, gente! Valeu! Tchau, gente!